Projetos de consoles, né, retrô, chamam bastante atenção, né, principalmente pra gente que é nerd, né, e lembra aí, né, nossa infância, onde a gente tinha acesso, né, a esses, vamos dizer, minigames, né, que a gente chamava, e agora a gente tem a possibilidade de construir. Então nesse vídeo eu trago aí o Microbyte, que é um projeto open hardware baseado no SP32 aí, que está em campanha de crowdfunding, tá, então é um projeto bem bacana aí pra gente explorar. Então eu estou aqui no site do CrowdSupply, onde tem aqui a campanha, né, do Microbyte, então eles já trazem aqui, né, o anúncio que é pequeno, open hardware baseado aí no SP32, tá, e aí um console do estilo retro game, tá, já tem um vídeo aqui de apresentação, tava vendo ele aqui, né, e muito bacana a pegada desse projeto, traz aqui joguinhos bem interessantes. Então o projeto aí, é, tem a iniciativa aí do ByteMix Labs, tá, ele tá aqui no crowdfunding, no CrowdSupply, ele tem a meta aí de 3.750 dólares, tá, tem 40 dias ainda, né, a partir de hoje, hoje, que é dia 30, tem 40 dias ainda pra participar dessa campanha. Vamos dar uma olhada aqui no que eles trazem aqui de detalhes, né, eles dizem aqui, né, que o projeto é ergonômico, né, é compacto e traz aí essa pegada aí de retrô. Então, ele traz aqui a parte do controle, ó, ele fala que é um dispositivo que tem 4, 8 por 4 centímetros, tá, de tamanho, tá, então, ele tá, ele é inspirado aqui nos controles, né, que a gente tinha no passado, mas é bem menorzinho, mas tem essa mesma pegada, né, disposição dos botões, tá, pra facilitar o uso, né, então de algo que já foi sucesso, né, então eles trazem aqui pra, pra ele. A tela, eles usam um display de 1.3 polegadas IPS, tá, que tem 240 por 240 pixels, então, bem interessante, displayzinho bonitinho, né, a gente até viu aqui, né, no vídeo aqui, os detalhes da resolução desse display, tá, então, pros jogos aí de 8 bits, né, dá suficiente, então, uma pegada bem interessante. Vamos ver mais detalhes aqui. Então, aqui os jogos, né, então dá pra, pra jogar aí, né, é, jogos do Game Boy, Game Boy Color, NES, Game Gear, Sega Master System, tá, então, pra gente que jogava no passado, né, é muito interessante, a gente, né, já fiz aqui projetos com a Raspberry Pi, com o Retro Pi, então, fica muito bacana pra gente jogar, geralmente a gente para aqui um tempo e fica relembrando alguns jogos e tentando passar as fases aí, bem interessante, então, dá pra trabalhar aí com outros jogos também, como o Doom 1 e 2, entre outros projetos aqui interessantes. Então, a ideia do projeto, né, então, já tem aqui mais detalhes, né, então, baseado no módulo do SP32, tá, então, ele já traz aqui esse módulo, que é o módulo SP32, se eu não me engano, é o Rover, né, deixa eu dar uma olhada aqui, aqui vai falar, então, detalhes aí do módulo, deixa eu ver esse módulo, tá, não tá especificando, deve ter mais pra baixo, mas, enfim, a gente pode programar ele com o SPIDF, né, que é o Framework Oficial e Despressif, mas também tem suporte a MicroPython, tá, então, dá pra fazer aplicações pra você customizar, né, usando aí esse projeto, bem interessante, tá, o design aqui bem interessante, bem feito, né, a gente vê aqui que é um design bem elaborado, tá, muito bem feito, tem aqui, né, o conector USB-C, tá, tem toda a parte de gerenciamento de bateria também, o projeto é Open Hardware, então, você vai ter, né, a possibilidade de customizar o hardware, caso você, né, queira, mas também você pode customizar o case, então, através de impressão 3D, então, bem interessante. Aqui estão as especificações, então, o módulo aí que foi usado é o SPT-T2 Subrover, e aí tem, né, dentro dele aí tem o, é dual-core, opera até 240 MHz, 8 MB de RAM, 16 MB de flash, e também, né, já vem integrado aí a antena e com possibilidade de comunicação Wi-Fi e Bluetooth, tá, Então, o display é o ST7789, tá, uma tela IPS, 1.3 polegadas, 240 por 240 pixels, e tem a taxa de atualização aí, 60 Hz. Ele tem aí, né, um speaker, né, que esse, baseado aí no Max, né, esse código aqui, que é um amplificador I2S, tem um SD card, né, para você armazenar os jogos, principalmente, eu acho que vai ser colocado aqui, e os botões, são 13 botões aí na placa, tá, e aí você consegue emular toda essa parte de games aqui, que já foi mencionada. Tem, né, a possibilidade de você trabalhar com o Arduino, você usar aí a biblioteca LVGL, também é bem interessante, interessante, você pode ter essa parte, é, facilidade de atualização de firmware, tá, então, projeto aqui bem interessante, e aí, como a gente já disse também, MicroPython. Design, muito bem feito, tá, é, a gente, sim, já, eu já estou com vontade de apoiar, vou ver aqui os detalhes da campanha, vou ver para apoiar, e aí ele compara aqui com outros projetos, né, então, tem alguns outros projetos já, é, feitos aí também, baseados no SP32, com essa pegada de game, ele dá uma comparação, uma tabela aqui, bem interessante para você comparar, e até também, fica também de inspiração para você ir atrás desses outros projetos aqui, que são bem interessantes. Aqui está toda a parte de documentação, tá, então, a parte de firmware, então, vai lá para o GitHub, a gente tem acesso aí, a parte também do design, então, né, do projeto, a parte aqui da 3D, né, os arquivos STL, e mais documentação, deixa eu abrir aqui a documentação, vamos dar uma olhada, e, aqui também embaixo, toda a parte de, dos, né, a parte da campanha, logísticas, os riscos, enfim, tá, então, dá uma olhada aí, se você se interessar, bacana, está tudo documentado aqui no GitHub, tá, então, dá para você se envolver com o projeto, apoiar, enfim, né, dependendo da licença, até usar como base aí, também, nos seus projetos. Tem aqui a parte da PCB, feita no QCAD, tá, então, está aqui, bem interessante, ó, também para você se basear, para quem está estudando, ou quer ter um circuito para expirar, está aqui, feito no QCAD, e aqui a parte da documentação, é, como sempre, né, documentação é uma parte complicada, né, como o projeto está sendo lançado ainda, eles já devem estar construindo a documentação, mas já tem alguns detalhes aqui, né, do projeto, é, bem bacana, ó, mostra aqui mais vídeos, é, bem interessante aí, então, fica aí a dica, tá, então, projeto bem interessante, microbytes, para quem se interessar, é, em apoiar, em adquirir, tem aqui a possibilidade, mas para quem só quiser estudar também, tem a possibilidade, por ser um projeto OpenHardware, tá, então, baseado no SP32, você pode, né, até mesmo montar, é, separado, se você tiver, a, uma placa com SP32, o display, e já testar também, tá, jóia? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, deixei os links aqui para você acessar, e, qualquer dúvida, qualquer comentário, é só colocar aqui, abaixo no vídeo, que a gente vai conversando, e aprendendo juntos aí, sobre esse, e outros projetos aí, interessantes, beleza? Então, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí